Olá meninas, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra gravar mais um vídeo de comprinhas, espero que gostem, tá bom? Pra começar, eu comprei esse shampoo para cabelos extra secos da Natura de Andiroba. Eu assim, eu usei ontem, na verdade eu comprei pro meu marido, mas eu comprei só pra testar, porque diz que é muito bom pra cabelos extra secos e deixou meu cabelo bem macio, gostei bastante. Mas em especial é pro meu marido. Eu comprei uns glitters roxo e verde, tá? Pela embalagem, tá? Glitter em pó. E vou abrir aqui. Eu gostei, eu comprei um transparente, eu uso bastante nas maquiagens pra vocês, pra fazer pra vocês. Eu vou bolar umas maquiagens com esses glitters, tá? Agora que logo aí tá o carnaval, é legal. Comprei também esponjas tipo queijinho. Comprei também um pincel chanfrado da ProArte, pra experimentar, que eu tenho de outras marcas. Gente, essa é a chapinha que eu costumava usar, que é da Gama Italy. Olha, eu vi o vídeo das meninas fazendo a chapinha com a Taice Look. Aí a curiosa que foi e comprou a Taice Look. Por quê? Dizem, todo mundo que faz o vídeo diz que ela é a melhor. Então, eu comprei. Ela tem cabo giratório, isso eu gostei bastante, já que a Gama Italy não tem cabo giratório. Essa aqui eu achei que facilita bem, ela é bem pequenininha, levinha. Ela tem ajuste de temperatura de graus, de 150 e 200 graus. Que é pra alisar, ou pra... Só pra modelar as pontinhas, ou pra enrolar, aí eu uso um grau mais elevado. Então, eu testei lá na loja mesmo. A menina ligou, aqueci, eu testei, eu gostei muito, tá? Taice Look. Muito bom. Aí, eu fui numa lojinha, aqui no shopping. Fui nessa Transap, que é uma loja aqui na minha cidade, bem famosinha. Aí, eu comprei uma Melissa. Faz muito tempo que eu procuro por Melissa, que na cidade eu não acho. Aí, fiquei sabendo que lá tinha, eu corri lá pra comprar. Bem, a Melissa que eu queria, era esse modelo preto. Porém, não tinha. Ela é enveludo. Ela é toda enveludo. Ó, tá vendo? Aqui, a marra no tornozelo, muito, muito linda. Eu amei. Então, eu aproveitei e fui numa outra loja, que também tinha Melissa, tá? Melissa, que é a loja Off. Também é uma loja bacana aqui na cidade, do shopping. E eu comprei a Melissa azul, azul, roxa, não sei. Aqui tá escrito azul, mas é bem roxa. Aqui fecha, ó, os fechinhos dourados da Melissa. E ela fica super delicada no pé e é muito confortável. Não, amorzinho, espera um pouquinho. Então, aí eu comprei também um chinelinho da Scarlyn. Olha, lindinho, achei super confortável. Agora, no verão, tem daqui e ali, põe um chinelinho. Muito legal, gostei bastante. Pessoal, essas foram as comprinhas que eu fiz hoje, tá? Espero que tenham gostado. É isso, beijinho pra vocês e até os próximos vídeos.